Bem rápido aqui, eu quero mostrar pra vocês Duas coisinhas Bem rápidas A primeira são os parceiros do canal Quando você entra e joga Ajuda aí Android Aqui na barrinha Me dá um desfilar Vai vir essa página aqui pra vocês Essa é a página do canal E aqui na guia do canto direito Tem os parceiros do canal Todos estão aqui pessoal, tem canais bem bacanas São mais parceiras, são parceiros de verdade Canal de qualidade Por isso que eu estou indicando A outra coisinha que eu quero falar bem rapidinho Pra vocês é sobre download Tem bastante gente comentando aí Que os links estão quebrados Pessoal, se você não tem certeza de uma coisa Não comenta, não fala, não escreve Isso acaba atrapalhando aqui No meu canal E essa informação é mentirosa Todos os links, inclusive, foram revidados Hoje em dia 1 de maio E no dia 1 de maio eu lancei Esse novo servidor do OneDrive Que é um servidor pago De 1 tera Então é uma nuvem própria Os links não estão fora Porque os arquivos são gerenciados por mim mesmo Então quando eu venho aqui no servidor Todos os arquivos que eu coloco aqui São compartilhados Inclusive os arquivos que eu vou indicar Pra fazer aqui Essa instalação Na data de hoje Tá aqui, tá bonitinho Então tudo que tem aqui na minha nuvem Obviamente vai aparecer pra vocês O que acontece é que tem um direcionador de links E como todo e qualquer direcionador de links Tem propaganda e tem um bloqueio Só vai conseguir Instalar Baixar qualquer arquivo que for inscrito no canal Eu tive que aguardar 5 segundos Eu vou continuar Vai abrir uma página Só fechar É só publicidade Vou clicar de novo Provavelmente abra outra página Às vezes abre outra página Às vezes abrem até 3 páginas É só fechar É publicidade do Media View Não é que o link esteja quebrado Até chegar nessa tela Quando chegar nessa tela Essa já é a minha tela de download É só se inscrever no canal Que vai liberar esse cardíacinho E você vai conseguir ter acesso à nuvem E baixar o que você quiser Os links não estão off E todos os links foram realizados E são nuvens próprias Então se você não sabe Mais uma vez Fazer download com o direcionador de links Não comenta aquilo que você não sabe Isso me prejudica Pensando nisso Não saber Ter dificuldade é normal Tá pessoal Não estou aqui dando bronca E ninguém Mas pensando nisso Eu já gravei um vídeo de tutorial Desde que eu lancei as nuvens Eu gravei um vídeo tutorial ensinando Está na mesma pasta de download Lá no site Ajuda aí Android.com Barra download Tem um tutorial Então se mesmo assim Você ficou com dúvida De como fazer o download Assiste este tutorial Roda a vinheta Vamos ao vídeo Sem mais da longa Pessoal Há duas semanas atrás Eu trouxe aí pra vocês Como instalar Uma lounge No Moto G2 Que é a Pixel Experience Que é baseada no Android Go Que é um Android mais leve E eu trouxe pra vocês A versão 8.1.0 Dessa ROM Que é baseada no Android Oreo Hoje eu quero trazer pra vocês aí A versão baseada no Android 9 Que seria o Android Pie E eu vou trazer pra vocês um tutorial Obviamente eu já fiz todos os testes aqui Justamente pra facilitar Pra evitar todo e qualquer erro O tutorial ficou pra ser seguido Então por isso que eu vou trazer Presto Peço a vocês Aliás Que vocês prestem Bastante atenção Não tentem pular as etapas E façam Exatamente Conforme Eu vou ensinar aqui Tá bom? Como eu falei Tutorial ficou Pra ser seguido E tá aqui rodando Deixa eu só mostrar pra vocês Eu já tinha instalado Mas eu vou mostrar pra vocês Desde o zero Aqui na instalação Moto G 2014 Essa é a versão Titan De 8 GB Mas funciona em qualquer Moto G 2 E funciona também no Moto G 3 Ok? Baseada aí no Android 9 Tá? E as informações da ROM Baseada no Android 9 Eu vou entrar aqui pra vocês Pessoal No modo Recovery Pra quem não sabe É só desligar o aparelho Pra fazer esse procedimento Tem que ter bootload desbloqueado Tem um milhão de vídeos aí no YouTube No meu canal não tem Ensinando a desbloquear Bootload desse aparelho Mas se eu não me engano Tem do Moto X Que é a mesma coisa Mas enfim E vocês também vão precisar do T.W.R.P. E vocês também vão precisar do T.W.R.P. Instalado Lá no servidor Eu até disponibilizo a versão mais atual Da T.W.R.P. Que é a versão 3.3.1.0 Específica pra esse aparelho Ou pro Moto G 3 Que é a mesma versão Ou pro Moto G 5 Moto G 6 Moto G 7 É tudo essa mesma versão Ok? E também tem milhares de vídeos ensinando Eu também não vou perder tempo Ensinando a instalar Porque esses dois procedimentos São procedimentos simples Eu dou pra vocês Todas as ferramentas Inclusive um CMD avançado Específico da Motorola Já com os comandos Pra desbloqueio do bootload Ter acesso a chave lá Pra desbloquear o bootload Porém eu não vou ensinar esse procedimento Ok? Espero que não fiquem chateados comigo Botão volume menos Tem os botões Botão power Segura aí Pelos 10 segundos Segura aí E aí Fala aí pessoal, estou interrompendo aqui o vídeo rapidinho Só porque eu percebi na edição que eu só pedi para vocês se inscreverem no canal E deixar o like no final do vídeo E infelizmente agora a gente tem que ser bastante chato com isso Porque eu recebi a métrica do canal E como eu já falei em outros vídeos 98% das pessoas não se inscreve Então para aí 30 segundos enquanto eu estou falando aqui Desce aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho E deixa o like em qualquer vídeo meu Não importa se é nesse ou se é em outro Tá? Deixa aí em qualquer vídeo que você já vai estar me ajudando pra caramba Então é isso, desculpa interromper Voltando aí pro vídeo Um abraço pessoal É só você instalar a versão do Android 9 Que eu já disponibilizei E após você fazer o procedimento que eu vou fazer lá na frente Quando eu for fazer eu falo pra vocês O procedimento que vocês teriam que fazer Pra quem já tem a versão baseada no Android 8.1 Tá? Pra quem não tem pode fazer isso aqui que eu vou fazer Marca todas as opções Menos as duas últimas Tá? Então marca todas as opções Menos as duas últimas Como vocês estão vendo aí Eu marquei a caixinha System Que significa sistema Então eu vou deletar todo E qualquer sistema Que tiver Rodando aqui Nesse aparelho O cabo já tá conectado No computador Não sei se dá pra ver aí Não tem problema Deixar o cabo já conectado No computador Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês Já tá conectado aqui Não tem nenhum problema Deixar ele conectado Ok? Já acabou aqui Se eu desse um Opa, não tá aparecendo Já acabou aqui Se eu desse um reboot Sistinal Não ia acontecer nada Porque não tem sistema Só ia ficar preso Naquela telinha com o nome Motorola Agora eu vou pro meu computador Passar os arquivos Pra raiz do tablet Do aparelho Ok? Vou mostrar Vou compartilhar aí A tela do meu computador Pra vocês Então vamos lá pessoal Tô compartilhando aqui A tela do meu computador O celular tá daquela forma Que eu deixei Conectado aí no cabo Ó Eu tô dentro da minha nuvem Vai aparecer da mesma forma Pra vocês Eu posso pegar qualquer uma Se eu quiser pegar do Mega Drive Aqui Posso pegar Pra mim aparece um pouquinho diferente Porque elas estão Instaladas na minha máquina Então isso acaba facilitando Mas eu também poderia pegar lá Pelo link Só que vai demorar mais Porque eu vou ter que fazer Download de algo Que eu já tenho aqui Então por isso Que eu não vou mostrar Esse procedimento Mas digamos Pasta Mega Drive Por exemplo Mas eu indico o Andrade Tá? Mais rápido Moto G Vou vir aqui Vou baixar esses Três arquivos aqui Vou baixar esse Magisk Vou baixar esse Fixio 8.1 E o 9.0 Tá? Baixar esses três Vou copiar Vou vir lá na raiz Do meu aparelho Ele tá aqui Moto G Tá sem nada Esse espacinho aqui Que tá Consumindo É apenas o TWRP Que tá instalado TWRP consomei um pouquinho Mas não tem nada Mais instalado Tudo vazio Não tem pasta criada Não tem nada Vou dar um colar Vou esperar colar Desculpa aí o barulho Vou esperar colar Os arquivos não são pesados Eu não tô nem usando Uma porta USB 2.0 E eu acho que esse aparelho Também que é antigo Nem suportaria Toda numa porta USB comum E como vocês podem ver Aí tá transferindo Os arquivos De forma rápida Aí ó Já passou aqui Dois arquivos Já passou Um baseado No Android 9 O Magisk Também Eu acho que Producia assim Tá? Não tenho certeza Pessoal Eu tive que encerrar O vídeo Dar um corte Aqui E voltar a gravar De novo Porque como essa conta É a conta do canal Eu tenho aquela verificação De duas etapas Então não dá Pra passar Não dá pra fazer Login na conta Sem antes Fazer aquela parte Que sou eu Que tô logando Receber código E tudo mais Que é um mecanismo De verificação De duas etapas Aí Mecanismo de segurança Justamente pra evitar Que alguém Hackeie aí Não só meu e-mail Como meu canal É... Então vou dar Aceitar Aqui nos termos Da Google Nesse mecanismo De segurança Eu vou Criar Um padrão Mesmo Criar um padrão Aqui qualquer Criei um padrão Qualquer Tá pedindo Pra confirmar Aqui Confirmei O padrão Novamente Ó Já pergunta aí Se eu quero fazer Alguma Customização Como alterar Plano de fundo Alterar Tamanho da fonte Controlar A informação Da tela Do bloqueio Isso tudo Eu posso fazer Depois Caso eu queira Se você quiser Você já consegue Fazer aqui Não é o meu caso Eu vou dar um não Após isso Vai processar Mais um pouquinho Ó Tá vindo mais Uma dica aí Ó Para receber suporte Tá lá Tudo certo Só clicar em Tudo certo E Vai iniciar o sistema Aí Pela primeira vez A primeira vez Se você for abrir Qualquer aplicativo Abrir o sistema Vai ser lento Porque precisa Preencher os Caches Isso funciona Até com Um celular novo Aí Que você for Comprar na loja De última geração Então a primeira vez Que você for abrir O sistema Ele vai ser lento Porque precisa Preencher Os caches Ó Como vocês podem ver aí Moto G 2014 Deixa eu só ver aqui Versão do Android Versão 9 Com o pack de segurança De 5 de junho De 2019 O vídeo ficou bem longo Mas é um vídeo tutorial E como todo tutorial É longo Eu quis mostrar pra vocês O passo a passo Bem detalhado Falar bem Explicar bem Pra não ter nenhuma dúvida Mesmo assim Se você tiver dúvida No site Ajudaíandroid.com Barra contatos Tem todos os meios De contato comigo Skype Grupo no Telegram Grupo no WhatsApp E-mail Instagram Todas as redes sociais Minhas Do canal Bastante forma De falar comigo Forma de falar comigo Não vai faltar E essas mesmas coisas Eu também compartilho Na descrição Desse Ou de qualquer vídeo Se você ainda Não for inscrito Não esquece Se inscrever no canal Deixar seu like Isso me ajuda Pra caramba Me incentiva A trazer mais vídeos Como este Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu